Quando você entra no ITA, você tem que decidir se você vai ser civil ou se você vai ser militar. E se você for seguir carreira militar, você tem uma remuneração lá que tá no edital. Quanto você vai ganhar no primeiro e no segundo ano, terceiro, quarto e quinto ano? Já vou avisando que é uma remuneração muito acima da média, né, de qualquer outro lugar. Até porque quando você é promovido a aspirante, a aspirante oficial no terceiro ano do ITA, você já ganha como tal, ou seja, gira em torno de R$7.300,00 por aí, logo no terceiro ano da faculdade. Então você fica terceiro, quarto e quinto ano ganhando R$7.300,00. Olha só no fardo, tem outras coisas aí. No primeiro e segundo ano, você ganha algo entre R$1.500,00 e R$1.700,00. Se você for militar, ao todo, no final de toda a graduação, você vai ter embolsado aí algo em torno de R$300.000,00. O que é, com certeza, uma ajuda de custo muito grande se você tem responsabilidades com relação à sua família, aí na sua cidade. Por você ser militar, você tem algumas restrições.